Olá, companheiros. Meu nome é Elza Mendonça, sou aposentada do Estado e aposentada da Prefeitura de Duque de Caxias. Venho falar para vocês sobre as nossas eleições do CEP Caxias e do CEP Central. A nossa posição é Chapa 1, eu apoio a Chapa 1. Por quê? São pessoas, companheiros, que mesmo sem mandato, seguraram o CEP quando nós ficamos sem condição financeira e sem condição de licença sindical. Então o CEP está em pé por causa desses colegas valorosos que sacrificaram a própria vida em matrícula dobrada e mesmo assim continuaram dando apoio ao CEP. Então o CEP somos nós e o meu apoio é a Chapa 1, em Duque de Caxias e Chapa 1, no Rio de Janeiro. Porque são colegas que coadunam com as nossas ideias, com nossos objetivos, que é trazer para o CEP as lutas de antigamente. Precisão de lutar e muito. Em Caxias, nós temos que lutar pela recomposição salarial. Nós estamos há seis anos sem nenhum aumento, sem nenhum reajuste. Isso não pode continuar. No Estado, nós precisamos lutar pelo novo escolar dos aposentados, pelo novo salário fiso nacional do magistério, que somente isso é que vai dar aumento para os aposentados. Então a luta é agora, o momento é esse. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Se recadastrem para poder votar, mesmo que você não esteja sendo descontado no seu contra-cheque. Chapa 1. Chapa 1.